Aqui nesse canal a gente tem a eterna busca pelo conteúdo de qualidade, a eterna busca pelo conteúdo que a gente olha e a gente fala Hum, que conteúdo bom bicho, que conteúdo bom E assim, também existe a eterna busca pra você aí estar do meu lado, pra você aí virar membro do canal, pra você entrar na nossa comunidade Pra você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo e você também estar inserido numa comunidade onde você tenha um retorno Então a gente já tem o nosso grupo, sabe? A gente tem algumas vantagens assim pontuais A galera já desfrutou muito tempo lá do desconto no chope na frente da baixada com o nosso querido Andrezão, sabe? E agora vocês, membros do canal, podem participar do Três Pontos Responde Onde eu respondo questionamento direto vindo de vocês, beleza? A gente pegou aqui várias perguntas vindo dos membros, botei lá no grupo Quem quiser deixar a pergunta, deixa E a galera perguntou, foram assim, quase dez perguntas aqui que eu separei Entre perguntas repetidas, perguntas parecidas e perguntas que eu achava que não fazia muito sentido Pra a gente trocar uma ideia aqui Mandar um abraço pra Evolução Pisas e United Gym KTO Que são nossas parceiras e vamos começar a responder os nossos queridos membros Primeiro é o nosso querido Lucas Mroes Famoso Munoz e Mariano É o nome dele aqui no chat do canal Ele pergunta o seguinte Três zagueiros ou três volantes pra final? É uma disputa interessante, né? Que já... Muita gente já fez essa pergunta e muita gente já sabe o que eu prefiro Eu acho que o Filipão vai de três volantes, tá? Eu acho que o Filipão, mesmo indo com três zagueiros Eu acho que ele não vai abrir mão dos três volantes Parece muito claro que os jogos contra estudiantes E os confrontos contra Palmeiras Deixaram um recado ali que nos principais jogos O Filipão vai contar com o Gumoura, o Eric, o Fernandinho e mais um Então, essa é a opinião do Filipão Eu iria de três zagueiros Porque eu iria de três zagueiros, mas não é muito defensivo Cara, porque pensa o seguinte Nossa defesa vai duelar contra o ataque deles Nosso meio campo vai duelar contra o meio campo deles E o nosso ataque vai duelar contra a defesa deles É mais ou menos isso Sendo muito simplista Meio campo contra meio campo A gente tá falando de um meio campo que tem Everton Ribeiro e De Arrascaeta Então eu acho que naturalmente Naturalmente Você vai ver esse meio campo sendo O nosso meio campo sendo superado pelo meio campo deles Não é nenhum demérito É só um fato Tá ligado? É só um fato E assim, a partir do momento que você vai ser superado no meio campo Você precisa ter mais uma barreira Pra impedir que o Flamengo chegue ao nosso gol Eu prefiro ter essa barreira mais perto do Bento forte Já que naturalmente eles vão superar o nosso meio campo Do que uma falsa ilusão Que a gente vai conseguir parar o meio campo deles Então O Lucas tá respondido aqui Pergunta do Juliano Pergunta um pouco diferentona Não é sobre campo e bola Se eu fosse argentino O três pontos seria sobre qual time? Cara, vocês tem um time argentino que vocês gostam mais? Não sei, hein? Porra, eu gosto do Argentino Juniors Eu tenho algum carinho pelo Boca Por causa do Riquelme Eu sempre fui fã do Riquelme Ai, meu Deus Acho que fica nisso, cara Eu gosto do New Old Boys Acho o time tradicional maneiro Não sei Não acho que ficaria Eu acho que ficaria mais ou menos nesse cenário Não sei se eu tô esquecendo algum time legal Mas acho que ficaria nesse cenário O Vinícius me perguntou o seguinte Quando usar Coelho e quando usar Vitinho? Cara, interessante a pergunta Eu usaria o Coelho e o Vitinho como reserva Antes de desmembrar isso Mas eu acho que o Vitinho Ele se encaixa muito bem Quando a gente precisa de um jogo mais direto Um jogo mais objetivo Vitinho é o cara que pega a bola E parte pro gol, sabe? Então, assim Jogos que a gente vai precisar de contra-ataque Jogos que a gente vai precisar Agir rápido, ofensivamente Eu pensaria mais no Vitinho Por exemplo, como foram os jogos contra o Palmeiras Jogos contra o Palmeiras Eram poucos toques na bola Pá, 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 gol Tá ligado? E ele foi muito bem Jogos que eu acho que a gente tem que valorizar mais a posse de bola Jogos que eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência Jogos que eu acho que a gente precisa fazer o time se encontrar Eu vejo mais sentido no Cuejo Eu acho que ele tem essa capacidade associativa maior Sabe? Acho que o Cuejo nesse ponto Ele consegue se destacar De maneira mais considerável De maneira mais De maneira mais forte Não sei, posso estar viajando Mas eu acho que é Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Acho que o Cuejo ele entrega Acho que o Cuejo ele entrega melhor nesse cenário O Luiz Breda Luiz Breda que é membro do canal Ele sempre participa aqui Mas é membro do canal Mandou uma boa pergunta Qual dos emprestados faz mais falta ao Atlético? Eu acho que a gente olha muito Vai naturalmente olhar muito pra zaga, né? Já que, assim, nossos zagueiros reservas que saíram São zagueiros reservas de certa qualidade Zé, Halter, Lua Patrick Mas eu fico com outro nome Eu fico com o Nicolas, cara Pelo fato de poder ser esse zagueiro Pelo fato de não acreditar que o Pedrinho Ele tava pronto pra ser esse lateral reserva Pela versatilidade do Nicolas Que pode ser também um jogador de meio campo Sabe? Ou optar por ter Nicolas e Abner E avançar o Abner Eu sinto bastante falta do Nicolas Acho que foi um empréstimo, assim Que não deveria acontecer Um jogador que eu acho que É melhor lateral Do que os que foram emprestados Eram zagueiros Não sabe? Então, assim Não faz um ano muito bom no Grêmio à toa O Nicolas é um cara que eu gostaria De ter de volta na temporada que vem Com Abner, sem Abner Zagueiro lateral firme Tem boa chegada na frente Boa batida de fora da área Eu posso até surpreender vocês Mas eu sinto bastante falta do Nicolas Acho que é aquele operário da bola Que a gente fala que é muito necessário O Paulo mandou a seguinte pergunta Canob é a ponta direita ou lateral direito? Cara, acho que é a ponta direita Essa história do Canob e o lateral direito Ele é um ponta que Em determinados esquemas Ele pode ajudar ali Compondo a linha de 5 O que mostra também A versatilidade do Canob E a capacidade de recomposição do Canob Que são qualidades Que hoje um ponta ele precisa ter Sabe? Não adianta o ponta Só se preocupar do jogo com bola Acho que aí ele não vai chegar a lugar nenhum Mas se o ponta ele tiver essa capacidade De chegar na frente Com boa capacidade E recompor bem Ele vai bem E assim, eu ainda acredito Que o Canob ele vai Se adaptar suficientemente Ao ponto de virar um jogador importante Se adaptar suficientemente Ao ponto de virar um jogador Com capacidade de compor esse ataque Sem grandes questionamentos Sabe? Então é É o que eu trago aqui Em relação ao Canob O Robertinho Um salve pro Robertinho Mandou uma pergunta muito boa Que é essa aqui Entre físico, técnico, tático e mental A gente sempre fala das 4 fases do jogo Qual desses aspectos É o mais relevante pro cap No final da Libertadores? Puta, velho Eu acho que é o mental, sabia? Eu acho que é o mental E logo depois vem o tático Mas assim Se o Atlético não estiver bem Mentalmente O Flamengo vai amassar Porque a diferença técnica É muito grande Eu acho que o Atlético Ele precisa ter noção Do roteiro do jogo Que vão ter momentos ali De turbulências fortes E o mental Ele vai ter que segurar isso Sabe? O mental Ele vai ter que É É Dar essa estabilidade Equipe Dar essa segurança Equipe E Fazer com que eles Se sintam muito Muito Fieis Dentro do Do que o Filipão Passa pra eles Que é manter o zero no placar E correr atrás Que as chances vão aparecer O mental vai ser Fundamental O Felipe Mandou a seguinte pergunta Como o Fernandinho Influencia nosso jogo Como primeiro e segundo volante? Cara Como primeiro volante Ele foi muito pouco, né? Ele jogou poucos jogos Do primeiro volante Mas é um cara Que tem capacidade De fazer uma transição melhor Pegar essa bola No pé dos zagueiros E levar o time Pro campo de ataque Com mais qualidade Defendendo Eu até falei isso Num vídeo recente Acho que o Fernandinho Ele vem até dando conta Do recado Não sinto um Fernandinho Sofrendo no momento De defender De Tá ali protegendo a área Mas acho que Qualidade é na saída de bola Dessa transição E cara Como segundo volante É capacidade De reter mais a bola Sabe? Capacidade de reter mais a bola De fazer o jogo girar Um cara muito consciente Um cara que Sabe Calcular muito bem Tempo e espaço Então Acho que essa É a grande diferença Quando ele é primeiro E quando ele é segundo volante Um Fernandinho Que dá mais ritmo Do jogo Como segundo volante E Como primeiro volante Qualificando ali A saída de bola Tiago Levis Um abraço pro Tiagão Manda a seguinte pergunta O que é melhor? Ter repertório tático Ou ter um sistema Bem definido E treiná-lo A exaustão? Boa pergunta Boa pergunta Eu acho Que é ter um Repertório tático Porque assim Quando você tem um esquema Bem definido Em algum momento Seu esquema fica visado E fica mais fácil De ser marcado Repertório Você consegue se adaptar Eu acho que no futebol É uma eterna busca Por se adaptar É uma eterna busca Por você conseguir Encontrar cenários Ali pra É Você mudar uma pecinha E você muda A história do jogo Sabe? Então Acho que é o grande desafio Inclusive do treinador Fazer com que o time Se adapte Sempre mais E sempre melhor Pergunta do Alan Correia Você acha que Kelvin Pode perder a posição Pro Orihuela? Filipão poderia estar Se referindo ao Kelvin Que tem chamado a atenção Dos jogadores nas coletivas Pode ser que o Kelvin Esteja sendo um desses jogadores Que subiu a cabeça Eu não vejo uma grande queda técnica No Kelvin Mas eu também não sei O que o Filipão Pede especificamente pra ele É E assim Sobre Orihuela Eu acho que pode perder também Se o Orihuela Pra um jogo Que a gente vai ficar Com menos bola Pra um jogo Que a gente vai ser mais defensivo Não vejo um absurdo Entrar do Orihuela, não Pra terminar Pergunta do Vitor Machado Que também às vezes Participa aqui das lives Paulo Turra por 300 mil Galhardo por um milhão e meio Difícil, hein? Difícil Responde essa aqui pra mim Nos comentários E nem me apegando ao valor Mas apegando a Um cara que eu não sei Se ele vai conseguir Dar sequência ao trabalho Foda que ele fez No River Como treinador Do Atlético E há outro Que eu não sei Se Se vai dar sequência Ao trabalho foda Que essa diretoria Vem fazendo Acho que o Galhardo Um milhão e meio Tá na hora do Atlético Investir pesado No treinador Tá na hora do Atlético Investir pesadíssimo No treinador Valeu, pessoal? Tamo junto É nóis Espero que vocês tenham gostado Deixa a pergunta aqui Talvez eu pegue uma pergunta Pergunta de uma pessoa Que não seja a mesma Forte abraço Tchau